Neste vídeo mostraremos como a placa Arduino se comunica com o computador, para isso você deverá dispor de um pendrive com o sistema operacional Tropos, uma placa Arduino com cabo USB e também de um computador ou notebook. Conecte o pendrive em uma das portas USB disponíveis em sua máquina e faça a inicialização do seu computador pelo sistema operacional Tropos, conforme já mostrado em vídeos anteriores. Após o sistema operacional ser inicializado, abra o software responsável pela comunicação entre a placa Arduino e o computador. Este software está listado entre os favoritos e aparecerá ao clicar na aba Atividades. Caso ele não apareça entre os programas listados, faça uma busca pelo software utilizando o recurso de pesquisa. Este é o ambiente de programação da placa Arduino, conhecido por IDE. É neste ambiente que você fará os programas que serão gravados no microcontrolador. Após a abertura do ambiente de programação, faça a conexão entre a placa Arduino e o computador utilizando o cabo USB que acompanha a placa Arduino. Este cabo é o mesmo cabo usado em impressores. O terminal USB-A deve ser conectado em uma das portas USB disponíveis do computador e o outro terminal do cabo USB-B deve ser conectado na placa Arduino. A pinagem dos dois conectores é a mesma, o que muda é a geometria do conector. Vamos entender agora quais são os recursos disponíveis no ambiente de programação do Arduino. Observe que estamos usando neste vídeo a versão 2.105 para IDE. O software para programação do Arduino permite a criação de sketch, que são os programas que serão gravados no microcontrolador do Arduino. A IDE utiliza uma linguagem de programação própria, denominada Wiring, baseada na linguagem C e C++. Na parte superior do software, temos as abas File, Edit, Sketch, Tools e Help. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma das funções e cada uma delas. Clicando sobre a aba File, é possível ter acesso aos comandos New, comando utilizado para abrir um novo arquivo, Open, comando que abre um arquivo já existente, Sketchbook, atalho para pasta de projetos Arduino, Example, clicando sobre este comando o usuário tem acesso a vários exemplos de programas com as entradas analógico e digitais, Close, comando que fecha o sketch, Save, Save, comando que salva as modificações feitas no arquivo, esta função é utilizada quando o usuário já definiu o local onde o arquivo será gravado, Save Has, comando utilizado para selecionar um local específico do computador para salvar o programa, Upload, usamos este comando para gravar o programa no microcontrolador, por ser uma função muito usada, o software possui um atalho desta função, basta clicar sobre o ícone representado por uma seta e o programa será gravado no microcontrolador, Upload usando Programming, esta função serve para que o usuário possa gravar um programa feito em outro programador, Page Setup, nesta função o usuário poderá configurar a página para impressão, este recurso só estará disponível se sua impressora estiver conectada ao computador Print, este comando serve para definir quais as páginas do arquivo serão impressas, assim como o número de cópias Preferências, ao acessar esta função, o usuário observará que é possível modificar o local de gravação dos programas Basta para isso modificar o diretor, também é possível alterar o idioma utilizado e o tamanho da fonte utilizado no programa Se você preferir, altere o idioma para Português Brasil Após, feche a IDE e abra novamente para que as modificações sejam válidas Nossa IDE agora está com o idioma Português Brasil Clicando sobre a aba Editar, é possível encontrar as funções para cortar, copiar e colar trechos do programa Observe que as teclas de Atari para executar estas funções são as mesmas usadas pelos editores de texto Ou seja, CTRL X, CTRL C e CTRL V Logo abaixo, encontramos a função Comentar Este é um recurso muito utilizado pelos programadores, ou seja, explicar ou comentar a função de um determinado bloco lógico Podemos inserir comentários no programa, selecionando o texto e aplicando o comando Comentar A linha que foi comentada não será interpretada pelo programa Também é possível inserir comentários, colocando duas barras paralelas no início da frase a ser comentada Este recurso ajuda muito a compreendermos cada uma das funções utilizadas no programa Vamos agora clicar sobre a aba Sketch Aqui o usuário terá acesso a função Verificar ou Compilar, que é o termo usado na programação Esta função é extremamente importante, pois permite identificar erros no programa e deverá ser usada sempre que o usuário finalizar o programa Por ser uma função muito usada, o software possui um atalho para esta função Basta clicar sobre o ícone Verificar Outra função importante e muito usada é a função Importar Biblioteca Observe que o software já inclui várias bibliotecas Tais como a Biblioteca para o Display de Cristal Líquido, LCD Controle de Servo Motor, entre outras As bibliotecas são funções próprias, desenvolvidas para facilitar o uso de determinados componentes presentes no projeto Em outro vídeo, veremos como inserir outras bibliotecas, muito usadas em projetos e que não se encontram nesta lista Na aba Ferramentas, destacamos três funções importantes Monitor Serial Ao clicar nesta função, o usuário terá acesso aos dados escritos ou lidos pela porta serial do Arduino O acesso a esta função também pode ser feito clicando-se sobre o ícone posicionado bem à direita da área de trabalho Para entender melhor sua funcionalidade, vamos a um exemplo Vamos abrir um programa que utiliza o sensor ultrassônico HC-SR04 Este sensor emite um pulso ultrassônico na frequência de 40 kHz Os quais deslocam-se pelo ar e após colidirem com algum anteparo, refletem Estou retornando ao sensor O tempo entre a emissão e a recepção do sinal são analisados pelo programa E o valor desta distância entre o anteparo e o sensor pode ser visto no monitor serial Voltando às ferramentas da IDE, temos o ícone Placa Antes de fazer a gravação do programa no microprocessador, o usuário sempre deverá selecionar o tipo de placa Arduino que está sendo usada no seu projeto Vale destacar que esta etapa é uma das mais importantes, para que não ocorra erro durante a gravação Porta serial Esta função permite ao usuário selecionar qual porta USB que será utilizada pela IDEA do Arduino para comunicação com o Arduino No exemplo estamos utilizando a porta TTYACM0 Gravador A função gravador possibilita que o usuário grave o programa no microprocessador O acesso a esta função também pode ser feito clicando-se sobre o ícone posicionado que aparece na área de trabalho Resumidamente, podemos dizer que para fazer a gravação de um programa na placa Arduino, é necessário seguir os seguintes passos Primeiro, conectar a placa a uma das portas USB do computador Segundo, desenvolver um programa na IDE do Arduino Terceiro, fazer a compilação do programa para verificar se existe algum erro Quarto, selecionar o modelo de placa usado no projeto E cinco, fazer a gravação Upload do programa no microcontrolador Após estas etapas, a gravação estará concluída e o Arduino executará o programa E cinco, fazer a gravação